Você não consegue encontrar a luz No meio dessa luta E na Bíblia está escrito que existe Um Deus que te escuta É só fechar a porta do seu quarto E chamar ele de pai Ele não vai resistir tua voz Socorrer, ele vai Você tá sofrendo e Deus tá escrevendo Você tá chorando e Deus tá escrevendo Deus tá escrevendo e você tá vencendo Você tá vencendo e nem tá percebendo Olhe pro céu Essa prova não vai durar nenhum verão E quem te viu chorar Vai te ver cantar uma nova canção E você vai ver Que vai valer a pena Adorar no deserto Porque pra cada um Deus escreve uma história Com um tema inédito Você tá sofrendo e Deus tá escrevendo Você tá chorando e Deus tá escrevendo Deus tá escrevendo e você tá vencendo Você tá vencendo e nem tá percebendo Olhe pro céu Essa prova não vai durar nenhum verão E quem te viu chorar E quem te viu chorar Não vai te ver cantar Uma nova canção E você vai ver Que vai valer a pena Adorar no deserto No deserto Porque pra cada um Deus escreve uma história Como um tema inédito Como um tema inédito Olhe pro céu Essa prova não vai não Durar nenhum verão Não, 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 não E quem te viu chorar E quem te viu chorar Vai te ver cantar Uma nova canção Uma nova canção Oh, aleluia E você vai ver Que vai valer a pena Adorar no deserto Adore, adore, adore Porque pra cada um Deus escreve uma história Como um tema inédito Porque pra cada um Deus escreve uma história Como um tema inédito